Muito bem, pessoal. Como eu falei no comecinho, é bem interessante quando a gente falar dos nossos produtos, soluções, mas é muito melhor quando os clientes falam, testemunham por nós. E a gente vai continuar um pouco com essa pegada, eu vou chamar o Elvis, que é da TOTS, que usa a WSO2 e vai falar um pouquinho da experiência dele. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como já adiantou, meu nome é Elvis, eu sou gerente de integrações na TOTS. Vamos falar um pouquinho sobre a jornada que nós estamos vivendo lá na TOTS já há alguns anos, que nós chamamos de jornada de transformação digital. Começou mais ou menos em 2015, eu ainda espero que dure alguns anos ainda e, como toda jornada, o mais interessante é a própria jornada e não o fim dela. Então, está sendo um processo bem interessante aquilo que nós estamos fazendo lá para os nossos produtos e vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos compartilhar um pouco. Mas, antes de compartilhar, vamos falar um pouco sobre o que é a TOTS. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido alguma coisa sobre a TOTS, mas ela é uma empresa que nasceu ali no ano de 83, com o senhor Laércio, ele teve uma ideia de desenvolver software para pequenas empresas, começou a desenvolver, criou a MicroSiga e começou a desenvolver softwares ali para pequenos negócios e a empresa foi crescendo, foi crescendo. Ali em 89, mais ou menos, criou o sistema de franquias, então começou a pulverizar já o produto para todo o Brasil e aí viu que o negócio começou a dar certo. Mais ou menos, ali no ano de 97, ela vai para outro país, vai lá para os nossos irmãos na Argentina, começa a vender o produto ali. E a parte mais interessante foi, ali mais ou menos, no ano de 2006, que ela faz o IPO das suas ações e a partir daí ela começa uma jornada de aquisição de outras empresas. Ela comprou a Logocenter, logo em seguida ela comprou a RM, que é uma empresa mineira da qual eu sou originário, que desenvolvia softwares mais voltados para a educação, saúde, construtoras. Logo em seguida, ela adquiriu a DataSul. E aí, a partir dessa data, ela fez dezenas e dezenas de outras aquisições e, como pode ver aqui pelo gráfico, o crescimento dela também foi razoavelmente alto ao longo desses últimos anos. Nosso gráfico vai até o ano de 2014, mas as aquisições dela não parou. Inclusive, esse ano, ela acabou de adquirir a Supply, com pouco mais de 500 milhões, então, assim, a jornada de aquisição da Totos tem sido intensa. E aí, o que é a Totos hoje? Hoje é uma empresa com mais de 10 mil Totos dedicados, desenvolvendo produtos, desenvolvendo softwares. Uma receita de 2,3 bi, receita líquida, 50% de market share do Brasil, 30 mil clientes divididos em 12 setores. A gente gastou, nos últimos 5 anos, 1,6 bi, só em pesquisa e desenvolvimento. E estamos aí presentes em mais de 40 países. E um país que chama muita atenção é até a Rússia. Até pela diferença de língua, de cultura, mas estamos lá, firme, vendendo produto lá neste país. Ok? Bom, mas o mais interessante é o seguinte, que nós começamos a crescer, adquirindo aí diversas empresas, e aí, mais ou menos no ano de 2014, 2015, nós começamos a discutir que aquilo que nos levou até aqui certamente não nos garantiria mais 10 anos de vida, não nos garantiria perenidade no mercado. Por quê? Porque nós começamos a ter diversos produtos no nosso portfólio, muitos desses produtos concorrentes entre si, fazendo a mesma coisa, muitos produtos, a maioria não conversava um com o outro. A maioria dos produtos foram desenvolvidos em tecnologia, linguagem, cultura, plataforma, diferente. Então, foi muito legal fazer essas aquisições, foi muito importante para todos fazerem essas aquisições, mas a gente começou a ter um problema na mão, que é, eu preciso fazer que esses produtos conversem. Eu não sei se vocês já tiveram problemas na empresa de vocês de comprar produtos e produtos e produtos, e depois você fala, poxa vida, o que eu vou fazer agora? Como é que eu faço se esses produtos conversarem uns com os outros? Já tiveram esse problema? Não, né? Só eu. Cara, é um desafio fantástico, 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 e cada dia esse desafio se torna pior. E aí, o que nós fizemos? Vamos repensar a nossa arquitetura de softwares. Juntamos alguns engenheiros, alguns arquitetos, eu estava até encabeçando essas equipes durante alguns anos, e começamos a redesenhar qual que era a nossa jornada digital, o que nós teríamos que fazer para cumprir a jornada digital, e principalmente, respeitando o legado, mas pensando dez anos na frente. E aí começamos a... Lógico que quando a gente fala em software, dez anos na frente é uma utopia. A gente sabe muito bem que isso tudo muda, ano pelas anos a gente tem que rever esse gráfico, refazer, porque as tecnologias mudam, as coisas mudam. Mas a gente precisava ter um norte. E aí chegamos nesse norte. O que era esse norte? Olha, nós precisamos, primeiro, temos que ir para o microserviço, mas eu tenho 50 produtos no meu portfólio, bilhões de linhas de código. Não dá para falar que eu vou para o microserviço e amanhã está tudo desenvolvido em microserviço, bonitinho, conversando um com o outro, funcionando maravilhosamente. Eu tenho um legado que eu preciso manter funcionando. Eu tenho mais de 30 mil clientes que eu preciso que continuem funcionando. Então, a gente desenhou uma arquitetura que ela permitisse fazer uma migração gradual dos nossos produtos, sem muito impacto para o cliente. A cada versão que a gente fosse liberando no mercado, eu tiro um pedacinho que estava ali desenvolvido em um determinado monolito e trago para o microserviço ou trago para uma nova plataforma. E mais do que isso, os meus clientes, que hoje a maioria são clientes on-premise, cara, eu vou trazê-los para a cloud. Eu quero que meus clientes estejam em cloud, estejam funcionando a minha plataforma, eu quero repensar o meu modelo de licenciamento, o meu modelo de vender, de alugar software. Para quê? Para que seja mais simples para o cliente. As empresas cada dia menos querem comprar software. Elas querem alugar aquilo que elas precisam, pagar pelo que precisam e quando deixar de precisar, parar de pagar. Ok? Então, o que nós fizemos? Olha, a primeira coisa que nós precisamos fazer é que os nossos produtos tenham uma identidade única. Hoje eu tenho 50 produtos, tenho 50 cadastros de usuários. Poxa, eu não posso ter mais 50 cadastros de usuários. O cara que compra a TOTOS, ela não compra o Proteus, ela não compra a MicroSiga, ela não compra o DataSul. Ela compra todos os produtos da TOTOS. Então, eu não posso exigir que ela cadastre o Elvis dentro do Proteus, o Elvis dentro da RM, o Elvis dentro do DataSul, o Elvis dentro do Logix. Eu preciso que cadastre num lugar centralizado, num software de identidade. E a partir daí, a partir do momento que ele estivesse cadastrado ali, toda vez que ele fizesse o Logon, ele tivesse acesso a todos os produtos que ele tem direito a usar. Mais do que isso, eu falei, de novo, nós compramos 50 empresas, na verdade, compramos mais de 50 empresas. Cada um desses produtos, eles possuem uma interface diferente. Isso quer dizer que o cliente, quando compra a TOTOS, ele precisava acostumar a aprender diversas interfaces. Poxa, não dá. Criamos, então, uma plataforma de interface, de criação de interface, vou falar um pouquinho mais dela pela frente, até porque ela está intimamente ligada com a WSO2, que permitisse, se os nossos produtos, se o programador tiver que criar uma nova interface, ele não vai criar uma interface no padrão do seu produto. Ele vai criar uma interface no padrão que a gente chama de Portnari, que é o nosso software de criação de interface, que basicamente é a Angular, HTML, JSON, e mais do que isso, ele é um cara open source. Então, o meu programador, ele cria as interfaces nesse programa, desta forma, o nosso cliente, ao interagir com o nosso software, ele vai interagir com uma interface que é única, independente de quem que é o cara que está aqui embaixo, que vai atender. Ok? Se o cara que está aqui embaixo é o RM, o Proteus, o ZataSul, o Logix, não importa. A experiência que o meu usuário vai ter é uma experiência única. Ele não precisa aprender produtos diferentes. E aí, quando a gente fez isso, falou assim, beleza, eu tenho 50 produtos, mais de 50 produtos, para que esses produtos conversem com a interface, eu vou precisar disponibilizar APIs. Eu vou ter que disponibilizar serviços que essa interface consuma e, a partir daí, o usuário consiga navegar nos seus produtos. E aí, começamos a analisar os nossos produtos. Descobrimos que eles disponibilizavam serviços. mas disponibilizavam serviços de forma completamente despadronizada, usando protocolos diferentes. Falando, não, vamos centralizar, vamos criar um padrão para isso. E aí, pesquisamos no mercado, as melhores práticas, e começamos a pesquisar empresas que pudessem nos ajudar nisso. fizemos pox com diversas empresas de mercado, e aí foi aí que nós chegamos na AWS O2. Olha, temos aqui um software que é o API Manager, e começamos a fazer algumas pox com o API Manager, e descobrimos que ele nos fornecia serviços que permitiriam organizar as nossas APIs em um único lugar, de forma que eu poderia ter backends desenvolvidos em diversas linguagens, plataformas, hospedados em diversos lugares, eu poderia ter parte do backend na nossa cloud, parte do backend no cliente, parte do backend na Azure, na AWS, e eu conseguiria, através do AWS O2, fazer o gerenciamento dessa, a orquestração desses serviços. Então, fizemos pox com algumas fornecedoras, e chegamos à conclusão, até pelo fato de ser open source, a parte de suporte, que deveríamos fazer, ou trazer a AWS O2 para mais próximo da gente, para poder implementar essa jornada digital. E aí, na época lá, adquirimos a subscrição, o suporte, tudo que tínhamos direito para poder nos ajudar, porque sabíamos que esse projeto ia ser um projeto árduo e longo. E aí, começamos a desenhar o nosso portal de APIs, a disponibilizar todo o serviço que o nosso usuário fosse disponibilizar, ele tinha que seguir um determinado padrão para poder criar essas APIs, essas APIs, elas eram submetidas à documentação dela dentro do GitHub, e dentro do GitHub nós criamos uma infraestrutura de validação daquelas APIs para saber se ele seguiu todo um padrão correto de recursos, características. Alguém fez uma pergunta na palestra anterior sobre quantidade de APIs, de linhas que uma API poderia retornar. Nós também tínhamos esse tipo de problema nos nossos produtos. Tinha APIs lá que... serviços que retornavam milhões de linhas. Cara, não funciona. Quando a gente está pensando no ambiente cloud, não dá para retornar milhões de linhas em uma API. Eu vou pagar mais caro por banda de rede, a latência vai influenciar, vai ter uma série de problemas que o serviço vai dar problema. Então, criamos recursos para criar paginação nas nossas APIs, criamos uma metodologia de paginação das nossas APIs, de forma que eu tenho um limite máximo de quantidade de linhas que uma API pode retornar e ela pagina. Ok? Ah, vou ter que fazer várias requisições. Vou. Vou fazer várias requisições até retornar tudo. Mas posso usar filtro para poder melhorar ainda a quantidade de dados. Posso usar recurso de fields para diminuir o tamanho das APIs horizontalmente, não só verticalmente. Então, tem alguns artifícios que nós aplicamos nos nossos APIs ou na nossa metodologia, nas nossas regras, para evitar que essas APIs crescessem muito e começamos a obrigar, a evangelizar, acho que é a palavra mais correta, aos nossos desenvolvedores para que desenvolvessem essas APIs nesse padrão. E aí, ela é submetida no GitHub, o GitHub validava essas características, sendo validada, ela gera o portal, já publica no API Manager e, a partir daí, a interface, o nosso nossa interface já consegue fazer a leitura dessas APIs e desenvolver toda aquela a interface baseada naquelas APIs que são publicadas ali no portal. E aí, nós descobrimos o seguinte, olha que legal, beleza, eu estou resolvendo aqui o meu problema do meu desenvolvedor interno que permite ele consumir, criar interfaces e mais consome essas APIs. Mas eu também posso resolver com esse mesmo problema o meu cliente externo. O que é o meu cliente externo? O meu cliente, ele pode querer consumir serviços do seu produto para criar sua interface, criar uma integração com o seu produto, criar algumas otimizações no próprio software e disponibilizar esses serviços na sua própria plataforma. E aí, nós adaptamos também a ferramenta para que ela disponibilizasse APIs não só para a interface, mas também permitisse que o nosso cliente se beneficiasse do uso dessas APIs. Então, cada cliente, aí nós criamos um módulo dentro do nosso gerenciador de APIs que cada cliente que entra no nosso portfólio e quer utilizar APIs dentro da nossa cloud, ele mesmo já gera um tenant dentro do WSO2, gera um tenant no Identity e já aponta as APIs para o tenant correto desse cliente. Então, o próprio cliente também consegue criar a sua interface, criar a sua integração, criar as suas otimizações acessando a lojinha de APIs. E aí, nós chegamos à conclusão seguinte, cara, nós temos dentro da TOTUS um produto que é desenvolvido na nossa unidade lá nos Estados Unidos, que é de inteligência artificial, nós carinhosamente batizamos de Carol, o que ela faz? Ela é um software de inteligência artificial, ela analisa dados e consegue dar algumas predições em cima daqueles dados. Por exemplo, quando a Carol faz a análise da base de dados de uma escola, ela consegue virar e falar para o diretor da escola, para o responsável, olha, você tem aqui uma base de evasão de 10%, geralmente os alunos que evadem ou cancelam as matrículas, eles têm esse perfil e nesse momento você tem esses alunos aqui que provavelmente vão cancelar a matrícula até o final do ano, ou o final do semestre. Dá uma olhada nesses caras. Isso para a parte educacional, na parte saúde é a mesma coisa, para todos os nossos produtos a Carol tem algumas inteligências que podem ser aplicadas para poder analisar dados. E aí nós descobrimos também, cara, a Carol também vai consumir os dados dos nossos produtos, não acessando a base de dados diretamente, até porque boa parte desses produtos não estão na nossa cloud, estão on-premise, estão na casa do cliente. Então o cliente pode disponibilizar as APIs, aí é uma decisão do cliente, que ele libera o acesso das APIs para a Carol, a Carol consegue fazer análise de dados e a partir daí dá retorno também para o usuário. O que mais? Bom, todo o nosso produto começou a ser portado, está sendo portado, como eu disse, é um trabalho que ainda vai durar alguns bons anos, ok? E ele trabalha em paralelo com o microserviço, então essas caixinhas aqui, apesar de serem boa parte monolito, mas à medida que as pessoas vão reescrevendo, eles vão reescrevendo já no conceito de microserviços e no microserviço nós adotamos a estratégia de o usuário, aquilo que, o serviço que eu quero que o meu cliente tenha acesso, eu disponibilizo no API Manager, na lojinha do API Manager. Aquele serviço que serve para comunicar um microserviço com o outro microserviço, eu não disponibilizo no API Manager. Ok? Eu tenho outra estratégia para isso, mas aquilo que eu quero que o meu cliente acesse, está tudo lá dentro da lojinha do API Manager. Ok? O que mais? E aí, começamos a utilizar, começamos a perceber o seguinte, opa, então todas as nossas requisições vão passar pelo nosso Gateway. Ok? Todas as minhas requisições vão passar pelo meu Gateway. Hoje, o meu licenciamento, ele é feito através de quantidade de usuários, dependendo da plataforma, quantidade de alunos, quantidade de funcionários, sei lá, tem algumas métricas que a gente usa para cobrar os softwares. Eu posso começar a pensar diferente. Nós começamos a perceber que até a forma de a gente cobrar pelo uso do nosso software pode deixar de ser feito por usuário e começar a ser feito por serviço. Então, nesse momento, o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando para bilhetar o uso das nossas APIs. Já está todas as informações passando pelo API Manager. Bom, cara, vamos habilitar agora a bilhetagem. Ainda não penso, certamente vai demorar aí alguns anos para começarmos realmente a cobrar, até porque demora um tempo para mudar os contratos, mudar o licenciamento. Mas a nossa ideia é que a gente imagina que no futuro as pessoas não vão comprar mais usuários. Vão comprar quantidade de acessos. Vão comprar quantidade de requisições. Cotas de consumo. As pessoas vão começar a comprar cotas de consumo. E o API Manager hoje é o cara que consegue fazer isso para a gente. Outra coisa legal que a gente usa bastante é que nós começamos a usar o Analytics. E aí, quando a gente começou a usar o Analytics, nós começamos a perceber também quais são aquelas APIs que demoram a ser executadas. Quais são aquelas APIs que têm o maior tempo de resposta, os momentos que aquelas APIs demoram para os momentos do dia e aquela API tem maior tempo de resposta. E aí, começamos a escalar o nosso ambiente justamente para isso. Para permitir que a gente consiga ter uma elasticidade maior, menor, de acordo com o que o cliente tem consumido os nossos produtos. Hoje, o API Manager está sendo usado tanto para clientes, para alguns produtos, como eu disse, é uma jornada que nós vamos fazendo, tanto como até internamente para os nossos produtos. Ainda é um número muito pequeno, mas hoje a gente já está com mais ou menos 80 milhões de requests por... Não, de 10 meses. Então, são 10 milhões de requests por mês. Então, é muito pouco em relação àquilo que a gente imagina que a gente vai ter. Mas são 10 milhões de requests por mês. Mais ou menos que a gente está tendo. Para o tamanho nosso, o tamanho do nosso produto, isso é muito pequeno ainda. mas tem aguentado bem as requisições. Ok? E aí, eu falei um pouquinho sobre a interface. O legal é o seguinte, nós criamos toda uma metodologia, inclusive, se alguém quiser conhecer depois, pode entrar lá no site portinario.io, que é justamente o produto que nós criamos para a criação de interface. então, ele está disponibilizado para a comunidade poder utilizar e ele conversa bem com essas APIs, com as nossas APIs e com outras APIs também. Está na comunidade justamente para poder ser utilizado e ser melhorado pelo público. E o nosso interesse é que as pessoas utilizem, utilizem muito esse produto e toda vez que ela consumir APIs dos nossos produtos, nós vamos ser remunerados pela quantidade de serviços que ela consumir nosso. Então, é muito interessante que as pessoas utilizem essa plataforma. Além disso, tem um site também api.totos.com.br, que é um site livre, que ele fala muito sobre as nossas APIs, como é que elas foram desenvolvidas, essas regrinhas de paginação, de filtro, como é que ela tem que funcionar. Talvez sirva de algum, pelo menos a gente marque para uma ideia. Ok? E por trás dos planos? Beleza, eu falei muito aqui na frente do que acontece na parte visual, mas tem, assim, eu criei alguns diagramas de sequência aqui só para poder exemplificar o uso que a gente faz do WCO2 hoje. Hoje, toda vez que a gente faz a habilitação de um determinado aplicativo, basicamente, a gente tem um portal de API que interage com aquele aplicativo e cria os tenants dentro do API Manager automaticamente. Então, por exemplo, eu criei um software que chama meu RH que vai consumir dados do meu software de RH. Então, o usuário vai instalar esse meu RH no seu celular, ok? E na hora que ele instalou e ele precisa saber, esse meu RH aqui, ele vai consumir qual base de dados? Porque eu tenho 30 mil clientes. Qual desses 30 mil clientes que é esse meu RH? Então, ele tem esse portal de API aqui que faz esse interfaceamento com o cliente e ele fala assim, o cliente, olha aqui, passa aqui o seu QR Code, qual que é a base que eu vou localizar as suas credenciais. A partir do momento que ele localiza as credenciais, ele cria o tenant dentro do API Manager e já habilita o uso para o usuário. E como é que o usuário utiliza? Aqui está web, mas poderia ser app. O app muda um pouquinho esse desenho, mas a título de curiosidade, toda vez que o usuário acessa uma página web e ela vai consumir algum serviço, ele bate no API Manager, ok? E aí, se ele está solicitando um access token, o API Manager faz o redirect dentro de uma página de logon. A partir dessa página de logon, o cara preencheu lá o usuário e senha. Eu retorno essas credenciais para o API Manager, mas o API Manager, ela delega essa validação para o IDM. Esse IDM, como a gente está no processo de validação, nem todo mundo ainda está utilizando IDM, nem todos os nossos produtos utilizam IDM. Os que utilizam o IDM podem fazer a validação direto no IDM daquele usuário e senha. Os que não utilizam, a gente utiliza o ALF2 para poder bater no próprio produto e garantir aquela credencial. Garantido aquela credencial, a gente retorna essa informação para o API Manager que gera um access token, ok? E aí entrega esse access token para que as APIs usem, usem esse access token no seu consumo, ok? Cada requisição que ele fizer, que a página web fizer para o API Manager, ele vai conferir aquele access token, está válido ainda, se não tem nenhum tipo de corrupção, gera um JWT, ok? E aí os meus softwares, os meus 50 produtos, eles garantem eles garantem a execução desse JWT, conferem, esse JWT ele é assinado, conforme padrão, eles conferem esse JWT, estando correto, estando, não tendo nenhum tipo de corrupção, ele retorna o dado para a interface, lá para o postinário, ou seja lá, qual for o consumidor daquela requisição. E esse fluxo é o fluxo que se repete, 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 durante toda a existência dos nossos consumos. ok? Eu já até falei um pouquinho aí, estamos aí com 82 milhões de requests, aí são alguns dos nossos, o Proteus é o que é o mais utilizado, que é o carro-chefe da TOTS. But, todos os nossos produtos já se beneficiam, podem se beneficiar desse produto. Então, assim, é uma jornada que nós começamos lá em 2015, com o apoio ali do, da, 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 da WSO2, que eu acho que ainda vai uns bons anos aí pra frente até a gente conseguir cumprir ou trazer todos os produtos pra essa, pra essa plataforma. Ok? Obrigado aí pelo tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.